O Hospital Galileu, localizado na Mário Covas, vai passar a atender exclusivamente pacientes com covid-19 ou síndrome aguda respiratória. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho por meio das redes sociais na tarde desta quinta-feira. Para evitar que milhares de pessoas se desloquem entre os municípios e aumentem a propagação do novo coronavírus, o DETRAN iniciou nesta quinta-feira a Operação Trabalhador Covid-19, que está fiscalizando as vias de acesso aos municípios do interior do estado e na entrada da capital paraense. A operação vai até segunda-feira, dia 4 de maio. No Brasil, o preço de alguns insumos utilizados no tratamento do novo coronavírus, como máscaras, dos testes e respiradores, aumentou drasticamente durante a pandemia, por conta da grande procura da população. Algumas máscaras, que custavam R$ 5,00, hoje chegam a até R$ 28,00, mais do que quadruplicando de preço. E a Justiça Federal do Pará prorrogou por mais duas semanas as medidas restritivas para evitar o contágio pelo novo coronavírus, até o dia 15 de maio, mantendo apenas os plantões extraordinários. A medida vale para a capital, Belém, e para alguns municípios como Castanhal, Altamira, Marabá, Santarém e outros. Passando agora no esporte, quem disse que o futebol do Clube do Remo parou num período de pandemia? É, o planejamento de reforços está a todo vapor no leão. Tem jogador que está esperando apenas a data para poder desembarcar em Belém. E nesta quinta-feira, chegou ao streaming o álbum Gil Baiana em Salvador. Trata-se do registro de um show feito pelo Gilberto Gil e o Baiana System em 2019. O álbum traz sete faixas, incluindo os sucessos da carreira de Gil e também da banda. O repertório tem ainda uma versão de Is This Love, do Bob Marley. E para os colecionadores, o álbum também ganhou uma versão em vinil, com tiragem ilimitada. E a digital influencer Emily Garcia falou dos altos e baixos do relacionamento com o funkeiro Jerry Smith. Em uma entrevista ao canal de Matheus Massafera, ela revelou como descobriu que tinha sido traída por Jerry. Ela disse que numa situação em que estava desconfiada, contou as camisinhas do ex-namorado e viu que tinha alguma faltando.